Oi meus amores, eu espero que vocês estejam todos bem e galera eu vim aqui conversar com vocês antes de iniciar o vlog lá da praia Eu estou aqui em casa já e eu vim aqui gravar pra vocês esse pedacinho desse vídeo, do início do vídeo Pra mim se explicar pra vocês o que aconteceu lá na praia Porque, ah galera, me expliquei que o vídeo está curto, vou explicar Galera, a caminho da praia eu comecei a ficar doente, eu fiquei muito mal, sabe? E eu fui o ônibus inteiro muito mal, eu não estava a paz pro Marciel Porque estava muita febre, dor nas costas, sabe? O corpo tudo cansado, eu estava mal mesmo Aí beleza, depois a gente chegou lá na praia e a gente foi direto pro hotel, né? A gente nem foi lá conhecer a praia porque a gente tirou pra descansar e eu também não estava bem E no outro dia a gente iria pra praia Beleza, no outro dia eu acordei mal também, dormi mal E a gente tentou ir pra praia, só que está um pouquinho melhorzinha, né? A gente foi pra praia, foi aonde que vocês vão aí ver no início do vídeo, né? Que foi o primeiro dia que eu fui lá pra conhecer a praia Aquele lugar lindo, maravilhoso, que eu amei conhecer E por fim a gente nem ficou lá direito, galera Por quê? Porque eu comecei a ficar mal, então eu tive que ir embora, descansar Porque começou a me dar febre de novo, dor no corpo, blá 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 Um monte de coiseira lá que eu estava sentindo Que nem eu sei mais que dor que eu estava sentindo Beleza, a gente foi embora, descansou E depois eu não consegui sair porque eu estava muito ruim de verdade Inclusive foi... Foi na sexta? Que a gente tentou ir na praia? Foi na sexta-feira A gente tentou ir na praia Eu falei assim, não, Marcelo, a gente vai ir Porque eu não vou ficar dando moleza pra doença, né? Pra dor, essas coisas Eu não vou ficar dando moleza Porque às vezes você dá moleza, é pior ainda, tá? A gente foi Pior burrado que eu fiz na minha vida Eu devia ter ficado em casa Porque eu estava com muita febre Então o corpo da gente sente frio, né? Quando tá com febre A gente pegou, trocou, foi pra praia Chegou lá A praia não tava com sol, né? Tava um clima Não tava frio Mas também não tava aquele calorzão Então tava um clima assim, sem sol E... Aí eu fui Só que eu já tava com o frio da febre Chegou lá Tava mais frio ainda Aí eu comecei a tremer Tremer, 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 tremer Meu corpo começou a doer de tanto que eu tremi Eu fui tentar tomar um açaí Piorou a situação Que eu tinha tomado remédio Nem o gosto do açaí eu não tava sentindo Pra mim o açaí tava aguado E... Daí eu falei, não, vamos embora Vamos embora Só que eu não queria vir embora Porque o Marcel queria aproveitar E eu fiquei chateada, né? Tipo, dele não aproveitar Por culpa de mim Então, assim, eu não queria ir embora Daí eu consegui aguentar um pouquinho E eu falei pra ele, assim, não vou dar conta Vamos embora Que eu não tô legal Eu já tô sentindo dor De tanto que eu tô tremendo Meu corpo já tá travado Então vamos embora A gente foi Eu olhei, gente, na minha boca assim, ó Tava roxa O Marcel ficou super preocupado Daí no meio do caminho Eu comecei a ficar zonza Parecia que eu ia cair Eu fui subir a calçada lá Quase que eu caí pra trás também Tipo, eu fiquei malzona de verdade Daí a gente foi pro hotel Eu tomei um banho, né? E deitei debaixo da coberta Me reposei um pouquinho Tomei remédio Dormi pra caramba, né? E o Marcel ficou todo preocupado comigo Nossa, você não acorda Você não acorda e tal Ficou todo preocupado Porque eu dormi Eu tomei remédio e dormi Parecia que eu tava dopada Tá, beleza Dormi Depois a gente pediu coca Capito e tal Ficamos lá Comemos Depois eu dormi de novo Porque eu não tava muito legal E na sexta-feira A gente tem uma feira Lá Em Ubatuba Meu plano era ir lá Pra mostrar pra vocês Pra mim conhecer E pra vocês Também verem, né? Porque tem gente também Que não conhece E também iria conhecer Então eu queria ir nessa praia Só que como eu tava muito mal Nessa praia Não, nessa feira Como eu tava muito mal É... Não conseguimos ir Conhecer a feira Tá? Fiquei super chateada Aí eu queria ir lá no aquário Conhecer o aquário Não consegui ir no aquário Também Não consegui ir Porque eu estava doente Né? Aí depois É... No sábado Eu acordei melhor, né? Eu já tinha tomado remédio Na sexta-feira Ficou o dia inteiro Tomando remédio E... Aí no sábado Eu acordei melhor Foi o dia que eu e Marcial Conseguimos mais aproveitar Foi no sábado E também Não tava 100% Às vezes Dava um mal estar Assim Mas a gente conseguiu Ir pra praia e tal Quando foi No sábado à noite A gente saiu pra andar A gente foi jantar E a gente saiu pra andar também E foi aonde que eu mostrei pra vocês lá Um esqueleto Que vocês vão ver aí No começo No final do vídeo E... Foi onde a gente conseguiu andar Ainda por cima A gente tomou chuva Porque começou a chover No meio do caminho E no domingo, galera A gente ia embora Duas horas da tarde Que era o horário Que a gente ia entregar o hotel Então a gente aproveitou Até uma hora Lá na praia A gente já deixou Nossas coisas Nossas malas Todas arrumadas E... Aí a gente foi pra praia Até uma hora Chegamos Tomamos banho E fomos embora Então, ou seja A gente aproveitou Um pouquinho do sábado E... Um pouquinho só Até uma hora da tarde No domingo Foi isso que a gente aproveitou Da praia Porque eu fiquei muito mal E eu fiquei chateada, galera Porque é a primeira vez Que eu fui viajar E, tipo Acontece tudo isso Fiquei bem chateada Que eu não consegui aproveitar Mas... O que eu consegui Foi bem legal Eu amei conhecer Aquele lugar lindo Incrível Maravilhoso Eu quero voltar Se Deus quiser Em breve Quero ir lá de novo Tá? Mas é isso aí, galera Eu não consegui ir na aquária Eu não consegui ir na feira Eu não consegui fazer o vídeo Do jeito que eu queria E... Eu decidi vir me explicar Porque eu sabia Né? Que se ficasse curtinha Alguém ia perguntar Como é que... Né? Porque aí ficou curto Então... Vim me explicar Foi por isso Eu fiquei doente Não aproveitei Fiquei cinco dias lá Aproveitei um dia e meio E... É isso aí Não consegui fazer tudo Que eu queria fazer Mas um pouquinho Que eu consegui gravar Pra vocês Eu espero que vocês gostem Não esquece de curtir Tá bom, gente? Se inscrever Isso é muito importante Ativa o sininho de notificação É isso aí, amores Eu espero que vocês gostem Tá bom? Então eu acompanho o vídeo Até o final E é nóis Tamo junto Olá, meus amores Tá começando mais um vídeo Nesse canal maravilhoso Aqui quem fala É Laiane Graziella E hoje Eu vim aqui trazer pra vocês O vlog Vou gravar tudinho pra vocês O meu dia aqui na praia Tá bom? Tudo que eu achei interessante Eu vou mostrar pra vocês Eu já acordei Já me arrumei Agora a gente vai E tomar um café da manhã É... Aqui onde a gente Alugou no hotel Monteiro É muito barato aqui É um lugar bom Eu gostei E a gente vai lá tomar Café da manhã Que eles preparam pra gente Tá bom? E eu vou gravar no tudinho Pra vocês O que eu achei interessante E eu decidi fazer Esse vlog Pra quê? Porque, gente Eu nunca conhecia a praia É a primeira vez Que eu nunca conhecia a praia Tá? A gente chegou ontem aqui Só que... Tava chovendo e tal E... Eu tava cansada Eu tava meio que doentinha Então a gente veio aqui pro hotel Pra descansar Porque a gente saiu só pra jantar E... A gente voltou embora Pra descansar E tiramos os dias de hoje Que amaneceu com sol Pra gente ir lá conhecer a praia Tá bom? Então... Não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal Tá bom? Deixe muito comentário Compartilhe com seus amigos E assiste esse vídeo até o final E acompanhe aí O nosso café da manhã E o restante do dia Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ok? Um beijo E o coração Esse daqui é o café da manhã Tá? Aqui tem leite Com café Aí o pão A fruta Que eu ia aqui inteira Tem a sorradinha Tá bom? Aí esse aqui A gente comprou A Nutella O Ciclos Aí tem um açúcar Doçante Mas é muito gostoso E eu não comei agora Prontinho Eu já tomei o café Já me arrumei Agora eu vou ali No cabeleiro comercial Porque ele não consegue Cortar o cabelo dele Na cidade Eu digo assim E ele vai decrir Meu cabelo aqui Tá? Gente Eu vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Aqui o hotel Monteiro Onde a gente tá ficando Ó É vários quartinhos Uma belezinha Tá? É muito bonito aqui Eu gostei É muito gostoso Bem Eles são bem receptivos O amor de pessoas E eu sempre recomendo Tá bom? E É isso aí galera Lembrando que O vídeo vai ser cortando Em várias partes Porque eu não vou gravar O caminho inteiro Eu vou gravar Só as partes Mais importantes As partes mais necessárias Tá bom? E também galera Eu vou ter que Com o meu boné É meio estranho É Eu estou sem maquiagem Por quê? Porque maquiagem Tá me dando Muita alergia Daí dá muita espinha Muito cravo No 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 rosto Né? E Então eu não vou Usando maquiagem Porque eu estou Tratando do meu corpo Não liguem Para as minhas orelhas Para as minhas manchas Tá bom? E é isso aí Acompanhe até o final É isso A gente está aqui Conhecendo o centro Da cidade E A gente foi Comprar um Coolerzinho Para a gente Colocar As coisas Para a gente Levar na praia Para a gente Beber E Gelas As coisas E comprar As bebidas Também A gente está aqui Conhecendo O centro É bem legal São várias coisas Bem Interessantes A gente vai ali No rosto Agora Guardar algumas coisas Pegar algumas coisas E a gente já vai lá Para a praia E a noite Se não chover Né? Porque aqui é uma É uma mudança de clima Né? Durante o dia é sol Aí Do meio período Da tarde Já muda o clima Né? E se não tiver chover A gente vai conhecer Alguns lugares Lá Perto da praia Alguns pontos Né? E eu mostro tudo Para vocês Também E Acompanhem Tá bom? Não pode perder Vou ter que lá Marrar meu cabelo Porque esse negócio Que não está dando certo Com o cabelo solto Galera Já chegamos aqui Na praia Desculpa o barulho Tá bom? É Mas a gente já chegou aqui Estamos aqui Jantadinho E Como que ele Tá lindo Né gente Esse montarel de água Que Como que Deus Faz as coisas Tão perfeitas Que eu vou mostrar Um pedacinho Para vocês Tá bom? Galera Tô aqui numa praça Agora Próximo ao aquário Aqui da praia E Tem um esqueleto enorme Aqui de uma baleia E eu achei bem interessante E eu vou mostrar Para vocês Tá bom? Ó É um esqueleto De uma baleia É Baleia jubarte Tá? Que eu li ali Na Na plaquinha E é enorme Gente Eu achei bem interessante Não sei porquê Mas eu resolvi Mostrar para vocês Olha que legal Legal Tem aqui também Nessa praça Uma estrada De tartaruga Olha que legal Bem bacana Galera Isso daí Foi o que eu consegui Gravar para vocês Tá? E Eu espero Que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Tá bom? Ative o sininho De notificação E se inscrever No canal Se você ainda Não é inscrito Tá? Mas é isso Eu espero Que vocês tenham gostado E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau